Quando a gente fala de religiões, muitas opiniões se divergem. Alguns acham, alguns dizem, eu não quero nem saber de religião. Outros já foram enganados pelas seitas. Pensando nisso, nós estamos relançando a Enciclopédia das Religiões. A Enciclopédia das Religiões, ela traz aproximadamente 33 temas. Mas, dentre estes, você vai ter aí a questão de satanismo, testemunhas de Jeová, Espiritismo, Iluminatis. Gente, muita coisa boa. E todos eles com ilustrações e referências. Como é que eu faço para adquirir essa Enciclopédia, ancião? Calma. Primeiro eu quero lembrar a você que são 33 temas. Se você fosse comprar 33 livros, cada um com um tema como esse, e completo, como nós trazemos aqui, todo ilustrado, você pagaria, vamos colocar aí por baixo, 20 reais, em cada livro. Então você pagaria numa Enciclopédia como essa, 666 reais. Agora aqui, você não vai pagar isso. Aqui você vai contribuir apenas para que o trabalho prossiga. A Enciclopédia das Religiões, você poderá adquiri-la por apenas 120 reais. Olha só que legal. E isso você pode dividir em até 3 vezes. No seu cartão de crédito, ou falando diretamente comigo, pode dividir em 2 vezes. Os primeiros 50 vão ganhar também o livro Diga Não ao Espiritismo. Os primeiros 50 já garantem aí o livro, tá bom? E os primeiros 40 que tenham filhos já garantem também a brochura Diga Não ao Abuso Sexual. Aqui vai ajudar o seu filho a colorir, tá legal? E você vai ensiná-lo de acordo com a palavra de Deus, como é que ele pode se defender. Bem, como eu só tenho 40 desse daqui, o Diga Não ao Abuso Sexual, eu preciso que você me mande a palavra Religiões barra Criança, que é para eu saber que eu tenho que enviar esse para você. Quanto a esse daqui, basta você enviar a palavra Religiões, que os 50 primeiros já estarão garantidos. Mande já a palavra Religião para o WhatsApp E a gente volta com a nossa programação.